A advogada Vera Lúcia Santana Araújo e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Cuevas, tomam posse hoje como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Fábio Ruas preparou uma reportagem sobre a trajetória da advogada Vera Lúcia. Vamos acompanhar. Vera Lúcia Santana Araújo nasceu em livramento de Nossa Senhora na Bahia. Aos 18 anos se mudou para Brasília, onde se formou em direito pelo Uniceub. Em seus mais de 30 anos de atuação, já exerceu cargos no Conselho Penitenciário do Distrito Federal e na Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Vera Lúcia é uma das fundadoras da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal. Aos 63 anos, a advogada ocupa a vaga deixada pela ministra substituta Maria Cláudia Buqueneri que concluiu seu mandato no TSE em agosto de 2023. Vera Lúcia foi nomeada para o TSE no último dia 23 de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ocupar uma das vagas destinadas à classe de juristas, Vera Lúcia se torna a segunda mulher negra a integrar a corte eleitoral. Conheça agora a trajetória do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. As informações com o Rimac Solto. Ricardo Vilas Boas Cueva tem 61 anos e nasceu em São Paulo. Se graduou em direito pela Universidade de São Paulo. Fez mestrado em Direito Tributário na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e doutorado em Direito Tributário e Ambiental na Alemanha. No início da carreira profissional, foi procurador do Estado de São Paulo. Posteriormente, integrou a Procuradoria da Fazenda Nacional. Vilas Boas Cueva foi conselheiro e presidente substituto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e vice-presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos. Em 2011, assumiu o cargo de ministro do STJ. Em 2022, presidiu a comissão de juristas responsável por auxiliar a regulamentação de inteligência artificial no Brasil. Vilas Boas Cueva passa a ocupar a vaga deixada pela ministra Isabel Galotti, que assumiu o cargo de titular. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por três ministros do Supremo Tribunal Federal, dois representantes do Superior Tribunal de Justiça e dois ministros provenientes da advocacia. Ministros, titulares e substitutos cumprem um mandato de dois anos na Corte e podem ser reconduzidos para mais um bienio no cargo.